Alô, pessoal, aqui é o professor Gringues do canal omatematico.com e hoje iremos dar prosseguimento ao reforço de base matemática. Vamos resolver este exercício, onde eu estou vendo muitos fatoriais e uma raiz. Inicialmente, quando tem divisão de fatorial, a gente tem que simplificar alguma coisa que é comum no fatorial. Em cima, nós temos o 8, que tem o 7 dentro dele. O 8 também tem o 7 dentro dele e o 9 com muito mais motivo também. Então, eu vou retroceder os dois, o numerador e o denominador, a fim de chegar ao 7 fatorial para poder simplificar este 7 fatorial. E aqui está, então, o próximo passo é colocar em evidência o 7, que é comum a todos, para poder simplificar. Então, vamos fazer isso. Prontinho. Agora, eu só queria comentar que aqui eu coloquei 7 vezes 1 justamente para vocês enxergarem que quando o 7 sair daqui, tem o número 1 ali na frente do 7. No caso aqui, não foi necessário porque tinha um 8 e todo mundo está enxergando esse 8. Mas aqui o 1 está invisível. Bom, agora podemos simplificar esse 7 com esse 7. E em cima, eu estou vendo que tem o 8, que também pode ser colocado em evidência. Lembrando que na frente do 8 tem o número 1 e vai ficar no lugar desse 8. E aí está, então, como eu tinha alertado, na frente do 8 tem o número 1. O 9 não é necessário ressaltar porque 9 a gente está enxergando. Bom, não tem nada que dê para simplificar, mas dá para fazer 9 menos 1, que vai dar 8. Então, ficamos com 8 vezes 8, que o 8 é o resultado disso aqui. E o 9 é 9. Separando raiz de 8 vezes 8, 64, e raiz de 9. Raiz de 64 é 8 e raiz de 9 é 3. Mas e se eu não soubesse que raiz de 64 é 8? Nem todo mundo sabe. Aí eu teria que fatorar. E fatorar, aqui está a fatoração. A gente pega o 64 e vai dividindo por 2 até chegar ao número 1. Depois a gente pega de 2 em 2 porque a raiz é quadrada. Então, cada 2, 2 aqui, é um que a gente tira. E aí multiplica 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E aí está a raiz de 64. E a raiz de 9 é 3. E este é o resultado final, então. Ok, pessoal. Então, isso é retomando a base matemática que eu fiz. Estou retomando. Outros vídeos postarei logo em seguida. Portanto, inscreva-se no canal para ficar bem informado. Divulgue com seus colegas. Comunique com seu professor. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.